Guilherme Silva Quando eu te vi pela primeira vez meu coração quase sai pela boca Tive a impressão que meu estômago ia saltar junto Uma magrinha linda e que batia certinho com a altura de mulher que eu idealizava pra mim que ia pedir a Deus por ser alta E como sempre Deus foi muito generoso comigo Um rapaz alto demais magro e desprovido de beleza Eu sou muito areia pro caminhão dela, mas não sei como é que ela viu isso Ingrid, menina nova acabando de fazer seus 18 anos de idade se não me falha a memória era isso mesmo e com todo o tempo do mundo para aproveitar pela frente como conquistar enfim, nos conhecemos e aos poucos tudo foi ficando muito intenso fui vendo a mulher incrível que estava se tornando corajosa, talentosa, trabalhadora sincera muito carinhosa comigo aí percebi que já te amava e queria viver com você todos os dias pela frente que demos altos e baixos mas nos chegamos mais perto de Deus e o nosso relacionamento mudou da água pro mim temos planos, temos desejos e o mesmo pensamento e o mesmo pensamento de vida para a nossa futura família amo você e os nossos dois filhos que virão amo nossa casa nosso jeito de ser amo sua forma de ser e de viver a vida amo ainda mais quando sobe em cima da minha garupa e passamos a ser um só e uma só pessoa e melhor ainda quando nosso coração passa a bater mais de 300 contos por hora te amo prometo ser e dar o melhor de mim pra você prometo ser seu melhor amigo prometo sinceridade, transparência e parceria quero você pra eternidade eu, você, dois filhos, um cachorro e nossa morte eu esqueci das gatas eu esqueci das gatas e as duas gatas e esperamos ficar juntos até a outra pra patcer te amo amén 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 amén